Vou juntar a galera pra dançar Fazer a turma toda se agitar Sonhar e usar a imaginação Vou pedir pro DJ soltar o som Soltar o meu corpo e viajar Rodar em volta do salão e me acabar Quando estou dançando e esqueço do mundo Deixo meus problemas para trás Eu não quero nem saber Quando estou cantando procuro falar Coisas positivas pelo ar Como é bom cantar Cante, dança, brinque, sonhe Como é bom sonhar Luz e corra atrás Realize como é bom realizar Cante, dança, brinque, sonhe Como é bom sonhar Luz e corra atrás Realize como é bom realizar Vou juntar a galera pra dançar Fazer a turma toda se agitar Sonhar e usar a imaginação Vou pedir pro DJ soltar o som Soltar o meu corpo e viajar Rodar em volta do salão e me acabar Quando estou dançando Quando estou dançando e esqueço do mundo Deixo meus problemas para trás Eu não quero nem saber Eu não quero nem saber E sejam bomften情 Eu não quero nem saber Como é bom sonhar Todos e corra atrás Realize como é bom realizar Tchau, tchau.